Opa, tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje vamos preparar mais um treino de comer na airfryer. Nós vamos fazer um cupim assado simples, fácil e que fica bom demais. Pra começar nossa receita, eu separei aqui um cupim de 1 kg. O cupim é uma carne muito saborosa, mas que tem uma boa quantidade de gordura. Então, nós vamos pegar uma faca e fazer diversos furos na peça de carne. Esse esforo, além de fazer o tempero penetrar mió, também vai ajudar a retirar um pouco da gordura que fica intrimiada no cupim. Agora nós vamos despejar um fio de azeite e espalhar em volta de toda a nossa peça de carne. Esse azeite é importante porque ele vai fazer o sal fixar mió. Eu vou temperar minha peça de cupim apenas com sal grosso a gosto. Mas se vocês quiserem utilizar outro escondimento, não tem problema. Vai ficar bom também. Carne bem temperada, agora eu vou despejar 200 ml de água no cesto da minha airfryer e vou colocar minha peça de cupim dentro. Vou definir a temperatura em 150 graus por 25 minutos. Nesse primeiro momento, nossa intenção não é assar esse trem, e sim gerar vapor e retirar um pouco da gordura do cupim. Passados os 25 minutos, eu vou retirar minha peça de cupim e vou escorrer a água da minha airfryer. Repara pra vocês ver o jeito que a água tá meio esbranquiçada e lumienta. Isso mostra que saiu muita gordura da carne. Vou voltar minha peça de cupim pra airfryer e agora eu vou aumentar a temperatura pra 200 graus. E essa peça vai ficar assando por mais ou menos 50 a 60 minutos. Esse tempo vai variar um pouquinho de airfryer pra airfryer. Quando passar mais ou menos 25 minutos, eu vou virar minha peça de carne pra ela assar por igual. E ficou pronto o nosso cupim na airfryer. Olha que espetáculo! Agora é só retirar o excesso de sal grosso e cortar esse trem pra experimentar. Olha que trem ajeitado! E o sabor eu vou falar pra vocês. NU! Que trem bão! E chegou a hora de eu picar a mula. Cês fica de butuca aí que daqui a pouco tem mais trem de comer pra vocês aqui no canal. Um doce, um queijo e um beijo pra vocês tudo. Até a próxima!